Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje vamos aí pro último, será que é mesmo o vídeo de D-Cook da semana? Que aí mais pra frente eu vou intercalar outros chips Ou será que vocês vão arrasar no compartilhamento, na curtida? Vai ter mais uma semana aí, todo dia, ao meio-dia, D-Cook aí pra vocês Aí é com vocês aí essa missão, viu? Hoje vamos trazer o quê? Um resuminho, eu tentei caçar esse negócio, esses negócios de Manila E só fazer um show nesse lugar aí, deu alguma coisa Eu não tô entendendo mais nada, viu? Vocês comentaram bastante, tanto na comunidade, tanto nos outros vídeos aí que eu postei de D-Cook E eu tô assim, com uma pulguinha dentro da orelha e com medo de ver o que que é Porque quando vocês comentam demais, é porque vem bomba aí pela frente E vamos ver se essa bomba vai me acertar de encheio ou não Oi, oi, eu sou o Vini, seja super bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos, trazendo hoje pra vocês mais um videozinho aí, meu amor O resumo da briga de D-Cook em Manila Se você viu e se você não viu, vamos assistir de novo aqui comigo Porque eu não faço ideia de que briga foi essa, entendeu? Mas gente, se vocês estão chegando pra este vídeo aqui e ainda não é inscrito aqui no canal Seja super bem-vindo e não se esqueça de se inscrever e ativar os sininhos pra receber as notificações de vídeos futuros E lembrando, fazendo aqueles três passos que é curtir, comentar e compartilhar o vídeo Pra chegar pra muito mais outras pessoas que talvez, como eu assim, não tá muito inteirado dessa treta que teve, não é mesmo? E você para de ficar olhando pro espelho e olhando meu chatinho, viu? É meu chatinho de dormir e a gente coloca só uma blusinha por cima pra fazer o jeito que tá arrumado Mas bora lá pro vídeo que é o caso aqui agora, não é mesmo? E tira esse zóide aqui, eu aí tô louco E o canal aí que a gente tá trazendo este vídeo é o canal do D-Cook123Love Se você ainda não é inscrito no canal deles, se inscrevam aí pra conhecer melhor o trabalho deles Deixa o likezinho aqui, entendeu? E lembrando sempre, o link vai tá aqui na descrição do vídeo Que vocês, quando terminar de assistir aqui, já vão direto lá pro canal deles, entendeu? Dá umas outras assistidas e muitos outros vídeos que eles fizeram Bora lá ver como que vai ser, gente Fui! Eita, já bota assim Já bota assim umas fotos assim pra dar uma chamada de atenção, lógico Na beleza dos meninos Um, este vídeo de resumo de Jungkook e Jimin, por favor, entenda que este é a minha opinião Já comecei lendo assim maravilhosamente bem, né? Bem-vindo ao D-Cook123Love Nos vídeos anteriores, apresentei as mensagens do 123 Ixi, depois a gente pode trazer esses outros vídeos Tá vendo? Tem muitos outros vídeos aí nesse canal pra você assistir, então Se inscrevam depois lá que a gente terminar aqui Neste vídeo vou te mostrar uma briga em Manila Que aconteceu em sete... Nossa, muito tempo já em Menina 2016 Por isso é que eu não estava inteirado dessa briga Porque eu mal conhecia eles em 2019, 18, assim mais ou menos Quanto mais 2016 com essa briga Na festa de 2020 Eu tô passado Porque a gente já viu esse momento Só que eu não estava entendendo o que poderia ser essa briga em específico Jungkook nos contou sobre uma briga em um dia chuvoso Que aconteceu há 4 ou 5 anos atrás A briga entre Jungkook e Jimin, que estou... Calma moço, vamos devagar A briga entre Jimin e Jungkook, que estou prestes a apresentar Aconteceu há 4 anos atrás, a partir deste momento Quanto que soltou esse vídeo? Não lembro Eu considero essas duas brigas ser a mesma coisa Por favor, leia até o final e deixe-me saber o que você pensa No final a gente fala Vamos começar Vamos começar em agosto de 2016 Jungkook dormindo, quando me viro Roupas de moda Depois de muito tempo, dia 24 do 8 Ah, 29 do 8 Campeonato de Atletismo Idol Star É bom quando começa lá do início mesmo assim Pra depois Cavalinho ou Pocotó Ou Potocó Tanto faz Um sustinho pra dar uma acordada, né? Havia Jungkook e Jimin como sempre Aniversário de 20 anos de Jungkook Dia 1 do 9, feliz aniversário Meu querido Jungkook, feliz aniversário Que bonitinho Nossa, e olha esse bolo de salada Que isso? Ah, eu amo quando eles estão juntos assim Dá uma inicia boa Eu amo que o Jungkook é igual eu Que manda essas fotos assim louca Tipo, não tá nem pra nada Mensagens engraçadas de aniversário Dos membros do BTS Gente Que samba no peixe que o Jungkook tem Me Eita, Graziano Barbosa Ó, tá perdendo, hein? Olha, se ele vem pro Brasil Ele ocupa espaço de toda a sambista Que tá aí no carnaval Meninho Mas como o samba Esse ser é leve Olha Tá, que tá do nada Engatilhou uma águia Batendo asa Mas tá tudo certo Jimin postou um vídeo de Jungkook No Twitter Com a mensagem de feliz aniversário Tá E cedo Na manhã seguinte Jungkook Tweetou As bocheças vermelhas Da puberdade É O que? Só que eu Não sou bom em amor Foi interrompido em Um e vinte e três A letra dessa parte é Por favor Volte pra... Gente Conseguiram pegar onde para a música? Eita, nóis A letra da música Se você tivesse me dito Você não me amou Desde o começo Meu coração estaria fechado? Eita, menina A partir desse dia Jungkook começou a evitar De... Ixi Dois do nove de dois mil e dezesseis Echon Internacional Jungkook vira as costas Para de mim Gente, lembrando É só uma teoria Se você acha que é mentira Ok Mas Eu sou louco das teorias Viu? Eu sou assim Surtado Eu adoro Jimin se preocupa com Jungkook No mesmo dia Tweet Por Jin E Jimin Tô com sono Estou ficando com sono também Jimin postou Boa noite Jimin Eita, mas Pera, rapidinho Eu tava vendo o negócio aqui Do... Do OBS Tá, vamo aqui do Boa Noite Uma atmosfera um pouco pesada e os membros com expressões rígidas, verdade? Nesta manhã, Vi ouviu a notícia da morte da sua avó em terra estranha De mim, enrola uma garrafa no plástico Você tá no lugar errado Eita, que embolou, foi é tudo, o outro não sabia onde tava nem sendo de mim, aparecendo inquieto Já começou ali a morte da avó do Vi, coitado, que eu lembro desse dia que eu chorei junto quando vi o nosso momento dele Mas enfim, e depois juntou... Eles sentaram até no lugar errado, que num caso era pra um sentar do lado do outro, provavelmente Só que aí tiveram que trocar Eita, que garra Junkoo reage rapidamente Eita, que o Junkoo... Nossa senhora, que eu senti... Gente, isso não é possível não Quer dizer, alguma coisa assim aqui Porque, do nada Repara, o Nan tá ali falando Blá, 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 blá Que eu não entendo aqui o que ele tá falando Mas... Aí, eu acho que o Junkoo não é difícil Aí, o Junkoo começa, ó Bum, já deu uma encarada Você vê que o Jimin já tá com uma afeição assim de tipo Ah, legal, tô aqui na entrevista Ha, 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 kaká Do nada, quando ele percebe que o Junkoo tá focando nele Ele muda a expressão de um jeito Ó, ó, olha lá De outro ângulo Ó, dá pra perceber Que o Junkoo não tá aqui olhando pro Nan Porque o olho dele já tá na beirada de cá assim, ó Dando tipo uma voltinha aqui debaixo do pescoço dele Junkoo parece que tá olhando pro Jimin Quem, né, que está por trás do... Não Mas nessa conferência de imprensa Junkoo olhou para os membros E o moderador... O quê? E o moderador Que estavam falando Eu não posso dizer com certeza isso Algo aconteceu entre eles nesse momento Olha a cara do Jimin Eu me senti desconfortável com eles Show champion em... Ai, agora começou Agora eu foco Gente... Junkoo olhou para o Jimin Como se quisesse dizer alguma coisa Tá, pelo menos a água eles compartilharam, né Jimin está no palco Depois disso, Jimin tentará se comunicar com o Junkoo A gente não entende se ele tá chorando pelo show Com felicidade Ou se... Eita, nóis, viu Menina A gente até perde o foco Calma Jimin sorri e conversa com o Jungkook Gente, mas parece que tá... É isso que parece Tá ignorando Total O Jimin ficou decepcionado Senta o dia... Ah lá Quando o Jimin olha para a cara dele Ele vira o rosto Ele não tá querendo nem contato visual Entendeu Que porra foi Agora eu tô curioso Se não falar até no final o que aconteceu Eu vou ficar nervoso Jimin tenta se comunicar com o Jungkook E o Jungkook nem sequer faz contato visual Mas onde Jimin não está... Olhando Amiga, com essa folha caindo assim Eu vou enxergar muita coisa, viu Jungkook olhou para Jimin e ficou deprimido Tchau, tchau Jimin postou Dia 4 do 9 Nossa, bem... Jungkook e Jimin no show de 7 de setembro Nossa, o Jimin tentando de tudo assim, sabe E o Jungkook tá... Eu não vou nem falar a palavra Mas dá pra reparar Entendeu? A explosão de emoção frustrada de Jimin e Jungkook que ainda se afasta Nós somos BTS Twitter após o show Jungkook e Jimin sem um sorriso Ah, o Jungkook tá assim... Com quase um sorriso forçado Mas eu tô de mim, não Tá? Tipo assim Tô... Tô triste Aqui vamos nós de volta à festa de 2020 Tô triste Tô triste Ah, mano, sabe por que eu achei que não era tanta verdade assim esse negócio da briga no dia que eu assisti esse momento? Porque eles começam a fazer piada, aí eu atendi, eu falei assim, ah, brigar, por que eles iram brigar? Mas no caso era verdade, então essa briga era a briga de Manila. Tá vendo, aí os meninos começaram a zoar, que era tipo um BL e tal, aí eu falei, ah... Eu tô arrepiando. Eu achando que eles estavam aumentando assim pra fazer zoeira, e não era zoeira, era verdade. Da história dessa Um Dia Chuvoso há 4 a 5 anos, eu sou o mais arrependido que já senti. Essas são algumas das palavras-chave que eles mencionaram. Eu não sei o que realmente o causou de ter uma briga. Neste momento, o Jimin machucou o Jungkook sem querer. E por isso a mente de Jungkook estava bem fechada. É fácil imaginar que o Jungkook nem deixou de me explicar seu erro. Um post no Twitter por 123 se corresponda à sua situação. 12 de setembro, o Jungkook tem uma música chamada Beautiful Lies... Beautiful Lies do quê? Beautiful Lies, The Bird. Esse dia estava chovendo tanto em Seul que precisávamos de um guarda-chuva. Perdido no silêncio, eu não preciso ser livre. Perdido no silêncio, eu não preciso ser livre. Mata-me com a bondade e... Gente... Diga-me belas mentiras. Eu gostaria de ter a força para deixar ir. Mas eu não estou paralisado. Jungkook para a música no 1 e 23 segundos. As letras são... Eu vejo a criança em seus olhos. E eu estou preso nos faróis. Dois dias depois de mim postou um vídeo dele que Jungkook... O que é que eu peguei? O que é que é isso? O que é que é isso? Era tudo novo pra mim Então foi muito chato Tenho certeza que foi Tenho certeza que foi Não foi ótimo Mesmo aquela última saudação Você é muito mais brilhante do que eu Gente, essa era da música, tá? Lembrando Eu me sinto covarde sem motivo Eu me odiava É engraçado, não é? E como se eu estivesse sempre sonhando E isso me deixou nervoso Como se você não fosse meu amante Você disse que queria ser meu último Eu não podia confiar em você Eita, que letra profunda, menina E ainda assim Eu fui o primeiro A primeira vez que pensei em alguém a noite toda E um coração que dói tanto Eu pensei que tinha que agir Como um adulto Eu disse algo que não queria dizer Eu disse que está tudo bem se terminar Eu sempre te amei mais do que você me amou E eu senti que estava perdendo Eu era o mais estúpido de tudo Se eu pudesse acreditar em você Você disse que seria para sempre Eu não podia acreditar Eu estraguei tudo Gente, o vídeo tá ficando longo Mas eu tô passado com essa treta Os dias que eu estava ao seu lado Os dias eram tão claros Não é tudo mentira Você segurou minha mão mais preciosa como joias E aquelas palavras maravilhosas que você me disse Tudo era novo pra mim A primeira vez que eu ouvi o som do meu batimento cardíaco Eu chorei alto E naquela noite eu adormeci Carai, que letra Eu tô assim chocado A letra interrompida no 23 segundos é Eu não podia confiar em você Foi erro meu Eita Uma briga em Manila Briga no dia chuvoso A música que foi interrompida Tudo isso pode ser irrelevante E a maior parte desse vídeo É minha opinião, pessoal Por favor, faça sua própria pesquisa E pense sobre isso E acredite no que você quiser acreditar Gente, eu tô com meus pelinhos das pernas Tá tudo arrupiado, viu? O que que foi essa desgrameira de teoria? Eu tinha visto A gente já viu esse momento deles falando da briga Mas como eu disse, eu achava que era tudo assim Aumentado na hora lá que eles estavam falando Pra zoar e pra ser igual tipo um BL Igual os meninos tá falando Ai, gente, tá igual um BL isso daqui Eu falei, é, eu lembro que eu até comentei Igualzinho BL, gente, que negócio é esse Eu comecei a zoar Eu não sabia que era a relação que tinha ali com essa briga em Manila Que tudo se junta E, gente, o que que vocês acham que foi? Eu acho que teve a treta, lógico Eles se reconciliaram como eles falaram ali Que chorou, que um ligou Mas o que importa é que hoje em dia eles tão bem, entendeu? Estão aí amigos novamente E eu estou chocado por não ter acreditado E ter achado que era mentira E é isso Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pela companhia de todos vocês E comenta, viu? Que eu vou estar de olho ali nos comentários Pra ver o que vocês acham No que realmente aconteceu Se você concorda com essa teoria ou não Um grande beijo pra todos vocês Espero com vocês às 18 horas e às 21 horas Porque tem muito mais vídeos aqui E é isso Amo todos e até a próxima Fui Tchau Tchau